Nesse momento estamos aqui no pavilhão Marcos Zé da Sada. O encontramos com Nilson Barbosa e o nosso irmão aqui, vendendo os cocorotes. Oi irmão, e aí? O que é que o povo fala do sabor, da maneira que você prepara o cocorote de Amaragi? Amigo, é um prazer estar falando com o senhor nesse momento aqui, principalmente aqui no pavilhão, onde começou o Amaragi. E o cocorote aqui já é uma tradição, todos os sábados, quando a gente chega ali na feira, o povo do sítio já fica esperando. E é um sabor muito bom, e você que não comeu ainda, você precisa experimentar esse sabor. Vamos experimentar, agora eu sei que você é evangélico, tudo mais. Existe uma palavra que chama-se cultura da alimentação. Você trata que o cocorote já pode fazer parte da cultura alimentar de delícias da cidade de Amaragi? Com certeza, o cocorote... Registrado, reconhecido. Muito bem, faz parte também da cultura alimentar de Amaragi, porque é uma tradição aqui em Amaragi. Muita gente já conhece, com certeza você que ainda não conhece, venha conhecer o cocorote Amaragi. Isso. Um abraço aí. Nilson Barbosa, o homem digno do seu trabalho, todos os sábados mesmo do cocorote. E o pessoal não esquece de comer todos os sábados o cocorote do Nilson Barbosa. E o pessoal não esquece de comer todos os sábados.